No vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da nona caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Já foram muitos produtos preciosos até agora e com certeza vamos ter mais uma experiência fantástica ao abrir esta caixa. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em bolsão a nona caixa da Nerd ao Cubo, mais uma edição que eu estava ansioso para chegar e conferir os itens da Terra dos Cavaleiros. E é claro também porque são produtos oficiais e de qualidade da melhor franquia de fantasia do mundo. Só lembrando que o tema desta nona edição é Rohan. Acredito que todo mundo já sabe como funciona esta assinatura da Nerd ao Cubo, mas se é a primeira vez que você está vendo um unboxing desta coleção, resumidamente você receberá em sua casa uma caixa bimestralmente com itens oficiais de O Senhor dos Anéis. São produtos para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. E assim, as assinaturas são limitadas e exclusivas. Não tem como adquirir as edições anteriores. Muita gente me pergunta isso. Por isso tem que assinar o quanto antes para começar a receber a partir da próxima edição. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai sacar como funciona durante este unboxing. Sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, mais um cubo maravilhoso. Nerd ao Cubo. Bem simples aqui. De abrir. Olha só. Aquela caixa temática. Vamos abrir aqui. Deixa eu enquadrar melhor para vocês. Já vem a revista spoiler aqui de cara, né? A gente já vai ver ela. Deixa eu ver por onde que eu começo. Vamos pela camiseta, né? A camiseta aqui. E aqui. Senhor dos Cavaleiros. Cavaleiros de Rohan. Olha só. Gostei demais dessa cor. Uma das minhas cores favoritas. O verde mais escuro, né? Rohirin. Writers of Rohan. Os Cavaleiros de Rohan. Aqui o símbolo do cavalo, né? Lord of the Rings. Muito bonita mesmo. Mais uma camiseta maravilhosa. A qualidade, vocês já sabem. Um tecido muito bom mesmo, sim. Tem aqui, ó. Etiqueta certinho. Tudo bonito. E na gola também, né? Tem um reforço aqui. Bem legal mesmo. Curti demais. Tema dos Cavaleiros de Rohan. Vamos a essa caneca. Acho que está fácil aqui de abrir. Fazer assim. Pronto. É grande, hein, gente? Olha só, galera. Grande. Pesado. Acaba até quatro dedos aqui. Mais uma vez aí, o tema de Rohan. Olha só. Está muito bonita. Tem esses detalhes aqui em cima e ela é toda... Esses detalhes todos em dourado, né? É grande, viu? Muito bonita mesmo. Tem a marca aqui. O Senhor dos Anéis. E, obviamente, a licença está aqui, ó. NLP. Curtei demais. Estava faltando uma caneca em todas essas edições. Não tinha vindo ainda uma caneca. Agora veio nessa edição de Rohan. Vamos a esse mousepad. Está aqui, ó. Mousepad. O Senhor dos Anéis. Mapa da Terra-média. Muito bom. Ficou muito bonito. Aqui tem a parte emborrachada. Aqui a parte que a gente coloca o mouse. Então, dá para mexer aí no computador com o estilo, hein? Muito bonita mesmo. Vamos usar a outra. Vou deixar aqui do lado para vocês virem lembrando aí. Camiseta aqui. Deixa eu deixar assim, mas... A mostra, a estampa um pouco. E... Temos aqui a espada Herogrim. Temos uma réplica aqui. Uma miniatura metálica. Vamos ver. Olha só. Vamos começar aqui primeiro com a espada. Bem protegida. Já vi que ela é muito bonita mesmo. E segue aquele padrão maravilhoso. Deixa eu focar aqui para vocês. Bem detalhada o metal. E é de metal mesmo, viu? E ela inteira, né? De metal. Tem os detalhes. Os cavalos aqui. A cabeça de dois cavalos se encontrando. Muito bonita. Deixa eu pegar aqui o suporte. Peguei aqui. Aquele suporte padrão. Você coloca a espada aqui. Deixa eu mostrar assim. E ela fica certinha na sua estante. Uma excelente decoração maravilhosa. Deixar ela aqui. E vamos ver a revista spoiler, né? Seu guia geek mensal spoiler. Tem sempre um pôster exclusivo. Então, vamos lá. Deixe-me ver assim. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Mais fácil. Unboxing ao cubo aqui. Olha só. Aparecemos aqui, ó. Os 10 Rangers mais fortes. Olha só. Quem gosta de Power Rangers aí. E tem o pôster deles, né? Tem o FAQ aqui. O Nerd ao Cubo. E o pôster deles. O Ranger branco aqui, ó. O famoso Ranger branco. Ficou bem legal. Você conhece o Link. Então, tem aqui do Zelda, né? Por dentro da N3. Tem algumas informações aqui bem legais. E o calendário de lançamento. De fevereiro e março. Aqui, ó. Do meio Nerd Geek. Principalmente das séries e filmes, né? E a Nerd indica pra jogar. Pra assistir e pra ler. E temos aqui o spoiler ao cubo. Essa caixa padrão que mistura vários itens da cultura Nerd Geek. E temos também a caixa do Star Wars. Bem como outras caixas com temas mais nichados. Obviamente, dentro da cultura Nerd. Olha só. Como eu falei, tem até uma edição limitada do Power Rangers. Tem também do Harry Potter. Já vi do Attack on Titan. E muitos outros temas. Mais uma edição impressionante, meus queridos amigos. Os produtos estão lindos. E com material de qualidade. Tivemos mais quatro itens fantásticos nessa edição. E a coleção já está gigante. Como a maioria já sabe. A Nerd ao Cubo é parceira oficial do canal Bolseiro. Então, se você assinar pelo link do Bolseiro. Dá uma moral pro canal. E também você pode garantir 30 reais de desconto no primeiro cubo. Com cupom OBOLSEIRO. Quem não assinou ainda, não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Eu já deixei um link na descrição. Pra você assinar o clube. E começar a receber os cubos. A partir da décima edição. E pra quem chegou até aqui. O título do próximo tema será Gollum. Mas só pra quem assinar até 31 de Março. Teremos mais itens surpreendentes nessa próxima edição. Não se esqueça de usar o cupom OBOLSEIRO. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem.